Bom, estamos aqui no Museu de Antropologia de La Laguna, fazendo um tour aqui para descobrir um pouco da história das Vidas Canárias, comparada com Atlântida. É uma casa estilo antigo, canário, com muita história para contar. Meu cat? Você quer ir acessar aqui? Não? Um chão de madeira aí, ó. Um chão de madeira. 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 Problema. Um chão de madeira.